Olha só, hoje eu não tô na minha conta principal e também não tô no terceiro mundo, porque basicamente, mano, um amigo meu decidiu começar a estar jogando Blocks Fruits. E vocês sabem que eu sou uma pessoa de coração muito aberto que gosta de ajudar as pessoas. Então, hoje eu vou ensinar o meu amigo a jogar Blocks Fruits. Eu já conheço ele há uma era e basicamente, mano, ele começou a... e falou, vou jogar Blocks Fruits. Eu já tô tentando convencer ele já faz um bom tempo e eu simplesmente falei, mano, vem, Niltinho, vem, que é o Newton, né, meu amigo. E carinhosamente, mano, ele gosta muito de anime, muito, muito mesmo. Então, assim, ele não conhece muito o One Piece, eu já falei pra ele, tipo assim, mano, é muito bom, dá uma olhadinha e tal. Então, eu consegui finalmente convencer ele a começar a jogar Blocks Fruits. Inclusive, ele criou um canal também e eu vou estar ajudando ele. Só que pra, tipo assim, mano, eu não voltar tudo do zero, né, porque, tipo assim, pra ajudar, pra... Eu gosto de incentivar a pessoa, então eu gosto de acompanhar. Mas pra não voltar do zero, né, ter que upar uma conta de novo, porque o pai ultimamente anda upando conta, hein. Eu peguei essa minha conta, que ela tá level 700 e eu já tô com uma Lite. Então, vai ser a partir dela que eu vou estar ajudando o Newton a ficar mais forte aqui dentro do nosso queridíssimo e digníssimo Blocks and Fruits. Então, mano, já vou lá atrás dele, que eu acho que ele deve estar lá na ilha inicial. E, tipo assim, o engraçado é que essa conta, ela tá level 700, mas eu não peguei em nada, tá ligado? Tipo, eu tô com combate e a única coisa que eu upei nela, tipo assim, eu só upei a fruta, tá ligado? E um pouquinho do soco pra ter um pouco de energia de resto, né, vai ser até legal, que a gente vai conseguir arrumar ela. Então, primeiro, eu preciso me localizar e ir lá na ilha inicial, atrás do Newton. Olha, eu tô interrompendo esse vídeo porque acabou acontecendo um bug um quanto tanto chato. Basicamente, o áudio do Newton não saiu. Acabou rolando um bug que acabou a energia aqui em casa e acabou dando uns bugzinhos no áudio dele e acabou que não saiu o áudio do Newton. Peço desculpas, mas o vídeo ficou tão legal que eu não queria e não teria como refazer pra vocês, porque, né, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. Então, mano, é isso. Peço desculpas e no próximo vai tá tudo certo. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Peraí, o que você tá fazendo, ô maluco? Sai daí. Você sabe que a gente tá numa safe zone, né? Newton, por que tem um Deco na sua camiseta? Por que tem o Midoriya sorrindo na sua camiseta? Por que tem um Suco Midoriya na sua... Você não tem vergonha, não? Então você tá falando pra mim que você é um Otaku. Ixi, mano. E esse bicho preto, ô que você sabe que gato dá azar. Meu Deus do céu. Enfim, olha, eu preciso vir aqui. Na verdade, eu primeiro quero te fazer três perguntas. Não, não é prova... É prova sobre você. A primeira pergunta é... O que você conhece sobre uma peça? Não. Fala sério, vai. One Piece? Mas você não sabe nada. Ah, entendi. Tá, e agora eu preciso fazer uma segunda pergunta. Você tem certeza que você quer entrar nesse mundo? É um caminho sem volta. Não gostar, Robux. E agora a terceira pergunta. Você realmente tem certeza absoluta disso? Então... Então, ó... Eu te declaro... Fica aqui, tem que ter a condolência. Eu te declaro discípulo de Juan. Você sabe que aqui o pai já criou várias lendas, né? Será? Ó... Atualmente... Eu... Que tão umpadas... Umpadas mais que level 700. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu tenho que lembrar uma coisa, né? Eu já ensinei várias lendas, né? Laura... Laura Craft. Nicolino. É, pra você ver. Bom, então, ó... Você está mais do que decretado. E olha só. Só que agora, eu preciso que você escute as minhas dicas, né? Porque não adianta você ser um ser rebelde. Não, primeiro que é assim. Tu não vai sair dessa ilha porque tu começa aqui. Mas, ó... O negócio é o seguinte. Como você está começando agora, Eu vou te dar a coisa que todo mundo mais quer na vida. Chega mais. Vem... Vem cá... Vem aqui, ó, maluco. Não, eu estou aqui, ó. Não está vendo os anos-ataques? Mano, eu... Eu estou aqui no porto. Vem cá para o porto. Você não está vendo o barco aqui? Você não está aqui para mim. Acho que quem está com o problema é você. Pronto. Agora sim. Vem cá, monta no barco. Olha. Ó, é... Ó, eu vou te falar uma coisa. Existe... A coisa que você provavelmente deve estar se perguntando quando você entrou aqui é... Fruta, né? Só no terceiro mundo. Mas o negócio é o seguinte. Aqui para você conseguir fruta, Nesse primeiro mundo, Só tem dois métodos. Um comprando, Tipo assim, No Blocks Fruits Dealer. Que o que acontece? Deixa eu ir lá te mostrar primeiro, Que daí você vai entender melhor, né? O que eu estou falando. Porque... Ver é uma coisa. Agora só falar é outra. Então é melhor você ver, Que daí você entende, ó. Essa aqui é a ilha... É a ilha do meio, Vamos dizer assim. É a ilha principal. Ela aqui nunca vai ter nenhum NPC, Tá ligado? Ela é a ilha... Da... Da maluquice. Vamos chamar assim. Vem aqui. Isso... Ah, é só me matar. Isso. Um dia... Onde... Onde você consegue? Ó, esse daqui é o vendedor de frutas que eu te falei. Você vai ver que tem umas frutas que ela tem o preço em verde, E outras não tem o preço. As que tem o preço, É as que você pode comprar nesse exato momento, Se você tiver o dinheiro. Essa loja, Ela reseta a cada quatro horas. Então aí mostra todas as frutas que tem no jogo. Existe a opção de você comprar elas com Robux. Quando você compra com Robux, Você pode comer elas quantas vezes você quiser. Mas se você quiser comprar com o Mono, E você consegue comprar aí. Agora, no caso, A fruta mais cara que tá disponível pra comprar É a fruta diamante, Que custa 600. Então, neste mundo, Esse é o método de você conseguir a fruta. Entendeu? No caso, Essa que eu tô usando aqui, Ela é a Light. Ela é a melhor loguia pra você upar aqui no primeiro mundo. Então, assim, É... Ela é... Não é... Daquele jeito, né? É... É... Pra upar aqui no primeiro mundo. Entendeu? E a segunda maneira de você conseguir uma fruta, É o próximo método que eu tô indo te levar agora. Agora, no Blox Fruit, Sofreu uma atualização. Antes, no level 1, Você podia fazer isso que eu tô fazendo. Mas agora, no mínimo, Você precisa pegar level 50, tá? Vem pra cá. O que que acontece? Existe o vendedor de frutas aleatória. A cada duas horas, Você pode girar uma fruta com ele aleatória. Então, pode vir qualquer uma. Pode vir a mais cara, Até a mais barata. Entendeu? Que é esse carinha aqui. E o que... E se você tentar falar com ele, Ele vai falar que você não pode comprar, Porque você não tem level 50. Entendeu? Mas, ó... Como você tá iniciando, E eu sou uma alma muito caridosa, Eu vou pegar uma fruta. E lembrando, Pode vir qualquer fruta. Pode vir aquilo, Que é a mais barata. E pode vir a leoparde, Que é a mais cara. Então, assim, Você tem que... Você tem que torcer pra que venha. Porque se eu tiver sorte, Tá torcendo? Ó, eu vou... A hora que você falar pra eu comprar, Eu compro. Ai, comprei! Ó! Você vai gostar, hein? Você vai gostar, hein? Já... Já ouviu falar de Yummy Yummy No Mi? Olha aqui na minha mão. Mas aí não tem graça. Ó! Vou lhe dar essa fruta. É... Guarde... Fica com ela por enquanto. Não coma. Mas ela é uma ótima Loguia, tá? Ela é a fruta do Barba Negra. Ela é uma Loguia. E, tipo assim, As Loguias, Elas são frutas Que elas têm uma propriedade interessante. Porque aqui existem três tipos de fruta, né? Eu sempre vou tentar te explicar alguma coisa. Então, assim, Não necessariamente você vai pegar tudo de uma vez. Mas existem três tipos de fruta. A Loguia, A Paramessia E a Zoan. A Zoan, Ela sempre... Lembra desse jeito. A Zoan vão sempre te transformar. Então, tipo assim, Que te transforma em alguma coisa... É... Em algum animal, entendeu? É... Um gato. A Leopard, exatamente. Ela te transforma num Leopard. Aí tem as Paramessia Que vamos pensar que elas são, tipo, Como se fosse... Que elas usam poderes. Vamos falar desse jeito. E as Loguias, Elas são um elemento. Então, tipo assim, A escuridão, A luz. Porque o que acontece? O que é legal dessa fruta Loguia? Tá vendo o Mamako aqui, ó? Não chega perto. Não chega perto. Tá vendo que tá saindo um efeito de mim? Porque eu... Pelo fato de eu ser pura luz, Eu sou... Eu sou entang... Exatamente. E aí, pra você conseguir acertar alguém com isso, Você precisa disso aqui, ó. Tá vendo que o meu braço ficou preto? Mas não funciona. Isso é o haki, né? Você precisa do haki. Bom... É haki, não haki. É... Bom, mas isso é história pra outro dia. E, bom... Newton, agora... É... Deixem suas mãos, né? Se vocês querem ver, Eu vou lá agora ajudar o Newton a upar. Vai lá no canal dele. E, gente, Se vocês querem que a gente... Que eu continue trazendo mais episódios dessa série, Deixa aquele like E vamos embora. Tamo junto. E aí